Você já parou pra pensar que o seu sonho de estudar medicina nunca esteve tão perto? Deixe a Mediar te aproximar do seu sonho e venha estudar na Argentina! Rosário é a terceira maior cidade do país, com parques, praças e diversas feiras artesanais. Como se não fosse o bastante, está repleta de restaurantes, bares e centros gastronômicos, que são os principais pontos de diversão de moradores e turistas. Aqui se vive e se respira cultura. A Uai é a instituição privada mais buscada por brasileiros pelo seu baixo custo e alta qualidade acadêmica. Você sabia que a Universidade Nacional de Rosário está no ranking das universidades mais prestigiadas do mundo? Líder em pesquisa, reconhecida por seu ensino de ponta. E o melhor, é pública, gratuita e sem vestibular. O seu sonho de estudar medicina nunca esteve tão próximo. A Mediar aproxima você do seu sonho de estudar medicina. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto